Salve, salve, galera. Boa tarde. Tamo aqui junto pra mais um vídeo do Arábia da Torre. Notícias do Mundo Científico. Então, todo verão é a mesma coisa. Vai começar a chover e vai ter milhões de campanhas pra as pessoas não deixarem a água parada por causa do mosquito. Aedes aegypti. O nome é Aedes aegypti, tá? Se eu falar Aedes aegypti, não há Aedes aegypti. O nome é certo é assim. Mas não é aula de latim. Ainda mais agora, que além de transmitir dengue, o mosquito transmite chikungunya e zika. São vírus parecidos com o vírus da dengue e que chegaram no Brasil. E aqui tem o mosquito pra caramba. E os caras vão começar a transmitir esses caras também. E pela primeira vez o Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz conseguiram confirmar uma relação entre a contaminação pelo vírus zika com microcefalia em bebês. É uma correlação apenas. A gente não sabe ainda qual é a causa e efeito. Como o vírus causa isso e se o vírus efetivamente causa isso. Mas parece que vários dos casos de microcefalia estão correlacionados com uma infecção. Embora a gente não saiba como isso aconteça. A melhor forma de se prevenir zika, chikungunya, dengue, febre amarela e qualquer outro vírus, transmitido pelo mosquito, é evitar deixar a água parada. Isso parece não ser muito fácil, pelo jeito. Então a gente tem um mosquito espalhado por vários lugares do país e tem muita gente trabalhando com como controlar o mosquito de diferentes formas. E o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, junto com o Embrapa Algodão mandaram, pediram uma patente de um suco de sisal como uma larvicida. Então parece que descobriram que se você faz um extrato, moe o sisal como se fosse uma cana, uma moenda tira o suco do sisal, que você coloca em uma proporção de 4 ml para cada 100 litros de água, você consegue matar 100% das larvas dos mosquitários egípcios. Então é um troço super eficiente. Eles fizeram o pedido da patente e em breve isso deve estar sendo patenteado e vai poder ser vendido e vai ser uma forma bem natural e parece muito efetiva de se controlar a larva do mosquito. Então temos esperança de controlar um pouquinho os motivos aí e diminuir a quantidade de doenças transmitidas por esses carinhas. Uma notícia interessante que eu vi pela internet pesquisadores publicaram um artigo na revista chamada Nature Communications, estudando envelhecimento. Então obviamente todo mundo quer viver o mais tempo possível e de preferência com saúde. Não adianta nada ser idoso cheio de doença. Então a ideia é fazer com que as pessoas consigam envelhecer com saúde. Eles estudaram então 3 animais diferentes então eles estudaram C. elegans, que é um vermezinho estudaram peixe, chamado peixe zebra e camundongo estudaram esses 3 bichos em diferentes fases da vida. Então eles pegaram os bichos na fase jovem na fase madura e fase idosa e estudaram atividade de diversos genes durante essas etapas da vida. E o que eles descobriram é que pelo menos 30 genes nesses 3 animais os mesmos 30 genes são aumentados quando o bicho fica velho. E esses 30 genes também existem em seres humanos, o que é interessante porque pode ter uma correlação interessante aí para a gente tentar estudar como funciona o envelhecimento. Então depois eles pegaram os vermes e inibiram desligaram a atividade desses genes nesses vermezinhos e metade desses genes quando eles foram desligados, os vermes viveram 5% mais de tempo. Então eles esticaram a vida do verme 5%, pelo menos 5%. Um desses genes que teve o melhor resultado, eles conseguiram aumentar o tempo de vida do vermezinho em 25% do tempo. Então é como se a gente esperasse uma vida média de uma pessoa em 70 anos e você conseguiria aumentar essa vida em quase 20%. Então a pessoa vai viver até os 90 anos. Você pode fazer uma correlação direta entre vermes e humano. E para que esse gene serve? Esse gene produz uma proteína que está envolvida a quebra de alguns aminoácidos que são os componentes das proteínas. Principalmente aminoácidos ramificados. Esses aminoácidos ramificados são essenciais para o corpo. A gente não consegue produzir esses aminoácidos. Então eles são super importantes para a saúde. Então, pelo que eles estudaram com os vermes parece que se você com o envelhecimento esse gene aumenta de atividade então você tem mais degradação gasto desses aminoácidos e aí falta aminoácidos no final. Então a correlação seria mais ou menos essa. Então se você bloqueia esse gene você sobra mais desses aminoácidos e o vermezinho fica mais saudável por mais tempo. Ele fica velho, mas saudável. Ele não consegue manter a vida sexual saudável. Então seria um alvo interessante se isso acontecer também e melhorar o quadro de envelhecimento ou frear o envelhecimento de modo que as pessoas conseguem viver mais tempo com mais saúde. E a última notícia é que essa semana teve mais um corte no orçamento. Então o governo federal suspendeu mais pagamentos por causa do rombo que tem no orçamento. Já chegou a 110, 120 bilhões de reais alguma coisa do gênero. E teve mais um corte em relação ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação que foi cortado mais 400 e poucos milhões de reais. Então no final das contas, o ano começou, o Ministério tinha tipo 7 bilhões de reais para trabalhar e com os cortes sucessivos que foram feitos, sobraram, a gente perdeu 35% desse dinheiro, 2,6 bilhões de reais foram cortados no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tava por isso então que eu não tenho recebido os meus 25 mil reais que eles estão me devendo. Então como esse Ministério é o principal financiador da ciência aqui no Brasil, a nível nacional, podemos esperar que vai ser bem difícil de continuar fazendo ciência de qualidade ou melhorar a qualidade da ciência feita no país com cortes cada vez maiores. Então o futuro não é bom, mas a gente vai continuar trabalhando para fazer isso e eu vou estar aqui no laboratório tentando fazer ciência de qualquer jeito. Certo? Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, noticiezinhas rápidas do mundo da ciência, o que está acontecendo por aí. Se você gostou do vídeo, clica no curtir aqui embaixo, dá joinha para mais pessoas poderem ver o vídeo, se inscreve no canal para receber atualização por e-mail e compartilha nas redes sociais para os seus amigos poderem ver, beleza? Então em breve a gente está aqui com outro vídeo. E até começando a ficar difícil o negócio por aqui, o pessoal está apelando para crowdfunding, para conseguir dinheiro para conseguir fazer pesquisa, tá brabo o negócio. Se vocês começarem a ver umas propagandas pulando por aqui, pelo blog, pelo YouTube, você sabe que todos vão juntar dinheiro para conseguir fazer pesquisa, tá? Não se incomode.